E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje é uma bomba, peguei essa imagem aqui no canal gringo, canal do camarada é rido, vou deixar o link na descrição aí, um abração parceiro, então galera, vamos lá galera, é a gameplay, um vazamento, tá a gravação, tá meia zoada, tá galera, é uma armadura aqui ó galera, repara que dois play aqui é o modo multiplay já sendo testado pela Kefir galera, vamos colocar que vocês verem aqui ó, deixa eu voltar tudinho aqui ó, vocês terem uma ideia de como funciona, olha isso aqui galera, repara que na movimentação aqui ó, o cara manda olá amigo, entendeu, aí o outro manda aquela sacanagem, parece que é criancinha digitando né, já viu quando criancinha digita né, com essa paradinha aí, olha a movimentação tá galera, impressionante, não é caô tá, é muito top mesmo, repara que tá dentro do programa aqui, provavelmente isso daí foi pego lá na Kefir, tá um vazamento lá, alguém filmou por trás do cara trabalhando, entendeu, eu achei muito da hora, muito louco, caraca, top demais galera, vai vir, porra tô feliz galera, tô feliz, a Kefir já tinha pronunciado isso daí, que tá trabalhando ferozmente em cima do multiplay, vai vir o multiplay galera, vai vir o jogo, vai ficar insano, não vai demorar muito pra chegar o multiplay pra gente, então galera, observa as imagens aí ó, olha como é a movimentação do boneco, cara, topzera mesmo, eu curti demais tá galera, essas crateras aqui galera, parece que é um mundo futurista, uma armadura diferente aqui ó galera, ó, repara isso aí, quando o cara digita aparece lá em cima ó, aqui embaixo ó, ó, o player, não sei o que lá, cara, a movimentação tá muito real, isso daqui não é feito só no programa, tá galera, isso daí com certeza, é vazamento lá dentro do estúdio da Kefir, tá galera, olha isso daqui saindo fogo galera, ó, parece que é uma parada de vulcão né, do chão, cara, achei muito top, muito top mesmo, deixa no comentário o que vocês acham aí, eu achei da hora galera, da hora, beleza ó, vai encerrar aqui o vídeo aqui, um de frente pro outro, antes que acabe ali galera, deixa no comentário o que vocês acham, é a Kefir tá trabalhando em cima disso, e vai vir um multiplayer, ainda mais que lançou um jogo novo aí, já com o multiplayer, e a Kefir não vai querer perder espaço, eu curti demais galera, deixa no comentário o que vocês acharam, e agora o que eu vou fazer agora galera, eu vou pra gameplay aqui, farmar aquelas madeiras lá, que a gente precisa daquelas madeiras, aqueles troncos de cavalo lá, porque porra, tá insano né galera, a gente precisa upar nossas paredes lá, fazer a fortaleza, e vamos que vamos pro vídeo agora rapidão galera. Chegamos aqui galera, já tomo sujão aqui, mas como a gente tá aqui na beiradinha aqui galera, vamos começar formando aqui as paradinhas aqui de boa aqui, e vamos lá galera, tomando aquela floresta mais sinistra aqui, pra gente poder formar o máximo possível aqui de cavalo aqui, tá galera, rapaz, olha quanta marretada a gente tem aqui dali ó, beleza, vamos pegar esse machado aqui galera, tem que jogar pra lá galera, demora muito assim, quando vem assim, e se complica tá galera, e se complica, vambora lá ó, vamos pegar, não repara o cachorro latindo no fundo não galera, mas ninguém vai lá mano, fazer o cachorro parar de latindo, mas vamos lá, galera, deixa no comentário aí galera, porra, se vier o multiplayer no last day, cara, vai ser insano tá galera, eu reparei que meu jogo deu uma melhoradinha tá galera, meu jogo deu uma melhoradinha aí na, na parada da jogabilidade aí, parou de dar uma travada tá galera, show de bola ó, pega aí ó, quebra tudo aí, show que eu tô marcando ali no, o tempozinho ali né galera, isso aí ó, já demos uma farmadinha legal, se não me engano 3 ou 4 já que nós pegamos tá, rapaz, eu achei muito top aquela armadura lá, é uma parada meio futurista cara, sei não hein galera, não sei não onde aqui fica chegado também com o jogo, o jogo é uma parada meio que, o futurista é complicado né galera, show, matamos ali ó, beleza, beleza, ah moleque, saímos bonito aí hein galera, saímos bonito, beleza, ah moleque, essa estratégia aqui que faz, é topzera demais tá galera, topzera demais, se vier um de cada vez é difícil galera, é difícil a gente tomar porrada aqui tá galera, depois eu pego aquela da meiuca lá tá galera, depois eu pego aquela da meiuca lá, mas primeiro nós vamos na rebeirada aqui né galera, porque aqui a gente é carne de pescoço, insanidade, tem aquelas duas ali, nós estamos sujão já hein galera, sujão, tinha que ter uma opção aí de você sair do mapa aí e poder se limpar né galera, porque ia ser top, cara, muito top em misera mesmo, ó, porque que eu peguei aquela paradinha ali, nem precisava ter pego aquela paradinha ali tá galera, vamos lá, vamos lá, a gente faz mais as laterais aqui, depois a gente pega e vai lá na, na outra floresta lá tá galera, beleza, a gente vai na outra floresta, que a ideia é essa cara, você ficar de lá, é, pra lá e pra cá farmando tudo, tem direito, fazem cinco machados de ferro aí e fica fazendo essa brincadeira que o tubarão tá falando, só pelas beiradas, não precisa você invadir tá galera, ó, aqui ainda vai tá, ó, 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 veio um verdinho aqui, ó, vai com a espina gêmea, beleza, show, deu tempo da gente, tá, saco de ele aí, já caindo de, de porrada em cima ali da, da madeira ali tá galera, quebrou, beleza, show de bola, mas vamos lá, quebrou uma, ah, chamei o gordão, galera, chamei o gordão, vamos fazer o seguinte, vamos meter o pé aqui, agora a gente vai pra outra, porque essa é a estratégia, tá galera, nós demos uma volta ali, pegamos tudo que tem direito ali, vamos ver quantas a gente já tá aqui, tá galera, vamos fechar aqui, ó, vamos ver, ó, olha aí, só galera, já estamos com vinho, com 38, tá galera, 38, e agora a gente vem pra cá, mete um correio aqui rapidão, e a gente fica nessa jogadinha, pra lá e pra cá galera, pra lá e pra cá, essa é a estratégia, tá, você que, que tem moto, beleza, quando a Kefi lançar um, um mapa novo pra vocês aí, que não tem moto, dá pra fazer isso daí também, dá pra fazer isso daí também na floresta 3, tá galera, da 3 vocês vão pra 2, e fica assim nessa brincadeira aí, tá galera, um pertinho uma do outro ali, e dá pra fazer também, só claro que vão farmar bem menos do que eu tô farmando agora, mas, dá pra vocês farmarem de boa, tá galera, olha isso daí ó galera, apesar que ali tô com 38 já que eu farmei galera, é porque eu já tinha feito uma farmada antes, tá, não peguei tudo ali naquela floresta não, beleza, ó, olha quantos tem ali pra gente farmar galera, ó, muito topzera, tá, e essa é uma dica aí, ainda tem umas paradas que vocês pegam no evento aí, que dá pra fazer de boa aí né galera, que, nos eventos aí que a gente pega aí é top, ó, vem um gordão ali ó, vamos sapecar logo esse gordão aqui, tomara que não venha o... se não vier o... beleza, se não vier aquelas pragas que vinha lá cuspir né galera, a gente continua, tudo boa, nem pulou, já arrancamos o cucurucu dele, que aqui a gente é... porra, aqui a gente é carne de pescoço né galera, carne de pescoço, beleza, vamos lá, vamos com tudo aí ó, rebenta tudo garoto, rebenta aí, olha a quantidade que a gente tá farmando, até farmar a porra da árvore errado, eu fui galera, pra gastar a nossa marcha... que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui... ah moleque, vai lá, toma, veio muito rápido pra morrer galera, ah moleque, galera, aquele multiplayer vai ser insano cara, vai ser insano, aquela armadura deve ser muito cara, deve ser... pô, deve ser quase impossível fazer aquela armadura lá galera, pode ter certeza, que é complicada tá galera, que fica deixar o jogo porra 100% hardcore, entendeu, aquele bunker lá, quase ninguém tá indo mais, entendeu, aquele bunker nível máximo lá, que lá é carne de pescoço, tá galera, lá é osso duro de roer ó, ó ó, já era, já saímos daí, já matamos dele, é só no cucurucu, podia dar um bico ali né galera, podia ter como dar um bico ali, vamos dar mais uma voltinha aqui, será que a gente vai pra outra lá pra gente farmar mais galera? vamos lá, opa, 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 veio o gordão, veio o gordão, pô tinha uma aqui hein galera, vou matar ele porque eu vou pegar aquela, eu quero pegar dois ali de carvalho ali né galera, vou pegar dois de carvalho ali, vamos lá, ah dei mole, dei mole, dei mole, cabatei agora, no pão, beleza, show, pega aí ó, e tem outro ali na frente ali ó, ainda bem que eu não saí do mapa tá galera, ainda bem que eu não saí, beleza, show, vamos lá, vamos dar um, vamos comer essa frutinha aqui ó, beleza, vamos comer isso aqui, show, 91 tá bom, 91 tá bom, a gente pega aquele outro ali, ih opa, tem outro ali pertinho ali galera ó, vamos sapecar tudinho cara, vamos encerrar nosso vídeo aqui sapecando tudo, pegando tudo que é arma, é, paradinha ali tá, mas o intuito desse vídeo aqui todo mundo sabe qual é, o intuito desse vídeo aqui foi trazer a novidade pra vocês aí, da gameplay que vazou aí, vou deixar o canal do gringo aí, beleza, que é o Rido, cara famosão lá fora lá, o cara arrebenta, manda muito bem, beleza, e vamos lá galera, vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito ali ó, meu fone de ouvido parou de funcionar aqui, esse headset assim de meia tigela é complicado né galera, complicado, caraca, olha isso galera, é muita coisa pra gente farmar cara, ah, 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 moleque, show, e olha que essa daqui, quebrou galera, quebrou a nossa, quebrou a nossa machadinha aqui galera, infelizmente, não dá pra gente produzir aqui tá galera, uma machadinha aqui, deixa eu ver aqui, como que a gente produz uma machadinha aqui de ferro tá, vamos ver aqui, ferro, tábua, prego e fita, será que a gente tem essas paradas aqui galera, vamos ver aqui no final aqui ó, vamos ver, tábua nós temos, prego nós temos, fita, temos uma fita só galera, não tem jeito, não dá, não dá, não dá, infelizmente não dá galera ó, vamos ver aqui ó, caraca, ficou faltando ferro essas paradas aqui, vamos pegando, será que eu deixei uma machadinha aqui, podia ter deixado né, a machadinha aqui, olha a quantidade que nós farmamos ali galera, brincando aqui rapidinho, no vídeo aqui nós brincamos, mas deixa nos comentários aí galera, o que vocês acharam aí dessa parada aí que vazou aí, do estúdio lá da Kefi lá, eu espero que vocês tenham gostado tá galera, porque foi muito da hora mesmo, cara, uma parada meio robotizada, achei que era meio robotizada ali, mesmo porque esse jogo é como se fosse no futuro né galera, porque essas paradas de contaminação, essa radioação aí, que deixa os humanos como zumbi, isso daí é mais pra frente que vai acontecer cara, eu curti demais tá galera, eu achei muito top, topzera mesmo, e vamos lá, vamos pegando essas paradinhas aqui, a gente vai conversando aí galera, deixa o like aí galera, quem curtiu aí, deixa o like aí que vai ser top, valeu galera, deixa o like aí, ele já começou na gente, deixou que seja melhor aí, beleza, veio outro ali ó, e aí moleque, aí a gente termina o vídeo com um chave de ouro, valeu galera, veio mais galera, veio mais ó, ó, já é safado, arranca o cucurucu dele, era pra arrancar o cucurucu dele, valeu galera, era pra arrancar o cucurucu dele já que ele destruiu a gente aí, então galera, vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, tamo junto, abração, foi!